Música Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E pessoal, a gente sabe que é o Salvador, ok, já fez a transição aí para utilizar Bitcoin como moeda de curso legal no país Muitas pessoas não estão nem ligando para isso, muitas pessoas adoraram E uma quantidade ínfima, impulsionado por aqueles que fazem parte da mídia, não deseja o Bitcoin em El Salvador e fazem diversos tipos de protestos Com isso, vimos aí o depoimento do professor Fernando Haddad, esse mesmo ex-candidato à prefeitura de São Paulo Aliás, ex-prefeito de São Paulo e também ex-candidato à presidência da República Federativa Brasileira E o que ele falou é que se nada for feito, os países da América Latina perderão um a um a soberania sobre suas moedas E a gente observando esse caso, a gente começa a ver, peraí, vamos dar uma olhada nesse protesto Sempre que você vai buscar fotos desses protestos, ou vídeos, enfim, eu não achei vídeos, só achei foto Você vê aqueles ângulos estilo Rede Globo, quando é protesto do PT Que é o que? Eles juntam todo mundo e tiram a fotinha certinho, você não vê foto de longe Então, houve manifestação dos aposentados, que eu vi três pessoas segurando uma faixa Depois, houve um segundo protesto que mostraram só a foto da faixa E agora? A última foto, pra vocês terem ideia, já tem bem mais gente aparecendo São oito pessoas e uma faixa amarrada numa grade E ainda você não sabe se aquelas oito pessoas que estão ali são manifestantes Ou se de repente era uma galera que estava passando por ali na hora, entende? Então assim, é esquema PT mesmo o negócio Tanto é que no documento oficial de solicitação para que a adoção do Bitcoin não ocorresse Que foi encaminhado para o governo de El Salvador Tem lá as empresas e partidos que prestam apoio à ideia de não ter o Bitcoin em curso legal E justamente um desses partidos é o belo partido da Estrela Vermelha O partido dos mamadores, dos trabalhadores Então, a gente começa a ver que, opa, tá meio estranho Será que é tão grande assim esse protesto? Ou será que é estilo Rede Globo, né? A desculpa que o Fernando Haddad dá é que um a um os países da América Latina Começarão a perder a sua soberania E é necessário ser insubmisso Inclusive que o Brasil seja insubmisso às grandes potências, né? Mas aí você vê o histórico do PT Vamos pegar só um exemplo aqui Programa Mais Médicos Para cada médico que vinha no Brasil A gente, né? Porque são os dinheiros dos nossos impostos Pagava aí um salário para o médico Bem baixo E para cada médico que vem para cá Pagava-se 15 mil reais Para o governo de Cuba Não seria, porventura, isso Submissão? Ainda quando você se submete A alguém que é mais forte que você Por alguém que pode acabar com a sua raça É uma coisa Você está talvez buscando uma sobrevivência Mas o problema é você se submeter Aliás, também é um problema Você se submeter a alguém que é bem inferior a você Só que nos dois casos existe o problema A diferença é que é muito mais feio você se submeter A alguém que é, belicamente falando, inferior Mas de qualquer maneira houve sim a submissão A gente sabe que De acordo com publicações realizadas aí Pelo autor Alexandre Costa Inclusive algumas traduções de texto E materiais, livros que ele escreveu Você tem base para dizer que O mesmo dinheiro que alimentou O PT alimentou o PSDB Então, sendo que é ilegal Partidos serem alimentados por dinheiro do exterior A gente sabe que dinheiro que saiu dos cofres do Brasil Também alimentou eleições de outros lugares E no fim das contas a gente percebe que Existe sim uma submissão No caso do Haddad Ou do PT ou do Lula, enfim Mas aí é uma submissão a um regime Que não está nem aí para a democracia Eles têm uma ideia do que é um ideal de vida Do que é uma maneira que as pessoas devem viver E simplesmente forçam as pessoas a contribuírem com coisas que elas não querem contribuir E ainda chamam isso de contribuição Então, de um lado você tem os libertários Que querem trabalhar com criptomoedas Justamente para buscar o distanciamento do Estado E do outro lado Você tem aqueles como o Fernando Haddad Que são a favor da centralização do poder no Estado E você vê um discurso de que O Bitcoin precisa ser regulamentado Precisa ser auditado Precisa de um controle do Estado Só que justamente o cara que está trabalhando com isso Ele está buscando totalmente o oposto a essa ideia E normalmente os libertários Eles não estão nem aí para soberanias nacionais É cada um por si Cada um tem o seu dinheiro E o Estado não deve roubar o dinheiro das pessoas Assim como ninguém deve roubar nada de ninguém É muito importante a gente pensar No que vai rolar nas próximas eleições aí Como diz o meu amigo do grana no bolso, o Rodrigo, né? Tem muita gente que vai votar no ladrão velho Caso ele se candidate Ou caso ele entre como vice Ou ainda caso ele apoie alguém Tem gente que vai seguir a orientação dele A gente sabe Só que o que eu queria dizer é que O partido que o Fernando Haddad representa O partido do ladrão velho O partido dos mamadores Quer dizer, dos trabalhadores As pessoas que estão ali envoltas O roubo é o menor dos problemas Tem muita gente que fica falando Ah, Lula roubou Lula não roubou Foi construído um sítio para o Lula Ah, o caso Triplex Gente, esses caras Terem roubado dinheiro É o menor dos nossos problemas É o menor de nossas preocupações O problema maior é Alimentar regimes Que tiram a vida das pessoas Por conta dessas pessoas pensarem De maneira diferente Esse é o grande problema Ó, muita gente Durante muito tempo Afirmou que o Foro de São Paulo Era uma teoria da conspiração Quando tudo foi jogado no ventilador As mesmas pessoas Que enchiam a boca Para falar que isso não existia São aquelas que se calaram Que ficaram quietas Quanto a isso Então ela ajudou A promover a ideia De que o Foro de São Paulo Não existia Logo em seguida Quando era para corrigir O seu erro Ela não corrigiu Então o que a gente percebe É que Tudo isso Que nós vivemos hoje É uma grande ilusão É uma grande fraude Os ideais Que são propostos Por Fernando Haddad E por muitos outros São ideais São apenas uma fachada Para algo maior Que está por vir Por um controle populacional Por uma grande movimentação Que vai trazer um controle A nível mundial Estabelecido por camadas Quem estará no centro De tudo isso ONU Ou talvez Alguma organização Que ainda esteja Para ser criada Tanto é Que nesse momento Pelo menos O uso de Bitcoin E o uso de criptomoedas É algo que vai trazer Liberdade financeira Para as pessoas Mas Pode ser Que Simplesmente O Estado União Europeia Estados Unidos Américo Os países Comecem a comprar Criptomoedas Porque eles são Fabricantes de dinheiro Eles podem fabricar Dinheiro do zero Então eles podem Ver a fabricar dinheiro Comprar as criptomoedas E o controle Novamente Estará Nas mãos Deles Esse daqui é um assunto Extremamente complexo E Muito do que eu falei aqui Não existe uma Comprovação De estudo É um conjunto De suposições Mas ainda assim A gente vai Ver muitas coisas Acontecendo E no fim das contas Não saberemos O motivo real Por que Tais coisas aconteceram Nós veremos O Estado Fortalecendo Cada vez mais O indivíduo Os valores individuais As liberdades individuais Sendo reduzidas Cada vez mais Vidas serão perdidas Até De fato Que As pessoas Que realmente Entendem A verdade Comecem A propagá-la Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o vídeo tenha sido útil E até mais E até mais E até mais E até mais